Sou conhecido como especialista, contratado para serviços específicos. O despachante diz quem é o freguês, me dá as coordenadas e eu faço serviço. O último foi na véspera do Natal. O despachante deu-me um endereço e disse onde encontrar o freguês, que estava dando uma festa para um monte de gente. Bastava chegar com um embrulho de papel colorido que eu entrava na casa. O freguês está vestido de Papai Noel, disse o despachante, e tem uma berruga no rosto, ao lado direito do nariz. Sempre odiei, desde criança, esses Papai Noéis fazendo ro-ro-ro-ro. Sei que o ódio é um surto de insanidade, como disse Horácio. Ira, furor, breve zeste. Mas ninguém está livre dele. Vesti uma roupa alinhada, peguei uma caixa vazia e fiz um enorme embrulho de presente. Coloquei sobre a camisa a minha bereta com o silenciador e toquei a campanha da casa do freguês. Para a sorte minha, quem abriu a porta foi o Papai Noel. Entra, entra, ele diz. Feliz Natal. Faz ro-ro-ro-ro para mim, pedi, enquanto constatava a berruga ao lado do nariz. Ro-ro-ro, ele fez. Dei um tiro na sua cabeça. Sempre dou um tiro na cabeça. Com esses coletes novos à prova de bala, aquela técnica de atirar no terceiro botão da camisa para furar o coração pode não funcionar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL